Franca vem também enfrentando o problema dos alagamentos. Hoje, pelo menos até o momento, não tivemos informação de alagamentos, mas esse tipo de situação tem acontecido não é só em Franca não, em várias cidades do estado de São Paulo. Veja. Em Osasco, na Grande São Paulo, ruas ficaram alagadas. Parte do viaduto Dona Inês Colino ficou submerso. Os carros ficaram presos num longo congestionamento. Em alguns pontos, choveu 90 milímetros. Este córrego transbordou. Também na Grande São Paulo, em Franco da Rocha, as ruas do centro foram tomadas pela água. Foram 72 milímetros de chuva. Dezenove famílias ficaram desalojadas. Situação parecida na região central de Francisco Morato. Choveu forte também em Carapicuíba. Com as ruas cheias de água, moradores ficaram ilhados. Na capital paulista, a água subiu rapidamente em ruas da Vila Leopoldina, na Zona Oeste, que ficaram intransitáveis. Alguns motoristas tentaram enfrentar os alagamentos. Na Zona Leste, o temporal atingiu também o bairro de Itaquera. Muitas ruas ficaram totalmente tomadas pela água. Na Zona Sul, o estádio do Morumbi ficou alagado. O São Paulo Futebol Clube informou que a área social foi parcialmente interditada. No centro da cidade, o elevado presidente João Goulart, o Minhocão, ficou com pontos intransitáveis. Muitas ruas ficam com pontos intransitáveis. Muitas ruas ficam com pontos intransitáveis. O que é isso?